Riffel Moto Spirit apresenta Jaqueta Evolution Masculina Sua modelagem arrojada com corte diferenciado é vestimenta ideal para desfrutar viagens curtas e longas com muito estilo. A jaqueta Evolution possui proteções rígidas nos ombros, cotovelos e costas, tecido poliéster 600DNE, com áreas de possíveis atritos reforçadas em poliéster 1000DNE. E áreas flexíveis nos locais que exigem maior mobilidade. O conforto é garantido pela película impermeável e respirável, pelas entradas de ar e pelo forro térmico manga longa, que proporcionam um melhor controle da temperatura. Jaqueta Evolution Riffel. A evolução que você procurava em uma jaqueta.